Olha, eu acho que o Anchieta tem um diferencial na parte de não só criar bons alunos, que ele cria, mas criar boas pessoas. Porque eu acho que o colégio ensina realmente, assim, a criança a viver, ensina pra vida, né? A pessoa diz, eu sou anchietano, e tem um certo orgulho de dizer que é anchietano, entende? E é um bom lugar pra crescer. O Anchieta se preocupa muito com os valores, em religião a gente trabalha muito isso também. A formação religiosa está diretamente vinculada àquilo que é a formação integral que o colégio se propõe a dar pra todos os alunos. E ele tem na sua filosofia aquilo que o inspira no século XVI, quando Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus e também quer trabalhar no apostolado educacional. O colégio, ele oferece ao aluno coisas que ele vai levar pro resto da vida. Então, é essa solidariedade que o colégio Anchieta trabalha. Só ir lá e conversar com aquelas pessoas já faz uma baita diferença. Deu essa chance de conviver com outras pessoas que têm mais ou menos necessidade. E é importante germinar essa semente nessa idade, né? Daí a gente vê que a gente pode fazer a diferença. Eu acho que o Anchieta mostra muito isso. Aqui no Anchieta é muito importante essa questão da sustentabilidade. A sustentabilidade é uma coisa que o colégio tem incentivado muito ultimamente. É olhar para o que nós fazemos e o que nós podemos fazer para o planeta. Eles levam as crianças pro Morro do Sabiá, tem a Vila Oliva. E é muito legal porque não importa se vai ficar deitada, se vai fazer a trilha, a famosa trilha do Morro do Sabiá. Ou se vai ficar conversando, é uma oportunidade diferente. A gente fica mais unido. O Morro do Sabiá sempre trouxe mais união para as turmas. Nós temos uma... foi uma iniciativa que começou com os pais, agora está bem sistematizada, de as famílias irem para a Vila Oliva, o Morro do Sabiá, especialmente para a Vila Oliva, passar fim de semana com os filhos, os outros pais, os outros filhos. Essa convivência daí dá a comunidade um pouco mais ampla. E Vila Oliva foi uma experiência muito legal e eu acho que é uma das maiores tradições do colégio. Essa estrutura que o Anchieta oferece é incrível. Eu gosto da liberdade que a gente tem aqui dentro, porque o colégio é bem grande, né? De vez em quando as pessoas pensam, ah, eu prefiro um colégio menor, porque de repente meu filho vai ficar mais bem atendido. Isso não é verdade. Aqui os alunos todos, assim, são muito bem acolhidos, né? O legal aqui no Anchieta é que essa estrutura que eles têm para os pequenininhos, né? Que é linda, as salas, assim. Nessa fase, as coisas têm que ser lúdicas também, né? As professoras que ensinam brincando. Ele forma, eu chamo uma miniatura de mundo, assim. Eu, especificamente, adoro ir no museu e tal, aprender sobre os animais e tal. A biblioteca com muitas obras. É uma motivação para o aluno ler, então eu acho isso muito importante. Então ela chega cedo e vai ali na biblioteca e sempre troca o livro, né? Reserva. Mas é uma coisa super fácil, né? Porque está acessível ali. Os laboratórios são perfeitos. Na laboratória de química, a gente faz, em primeiro ano, a gente faz uma vez por semana as experiências. O laboratório de física tem aparelhos de 100 anos atrás. E tudo a gente comprova, tudo o que a gente está vendo, a gente comprova com os aparelhos. Tem o laboratório de matemática na biblioteca, que a gente consegue ver a coisa de geometria plana. Onde a maioria dos outros colégios só vão mostrar no livro, aqui no Anchieta eles estão fazendo a experiência, eles estão aqui comprovando. E isso eles jamais vão esquecer. Esse ano, por exemplo, foram instalados projetores na aula. É um negócio que deixa a aula muito mais dinâmica, porque antes era giz e quadro negro. Isso é fundamental, né? Ter acesso às novas tecnologias. Bom, aqui no Anchieta eles valorizam também muito a parte esportiva. O esporte, ele vai te proporcionar o quê? O saber competir, ajudar o próximo, saber trabalhar em grupo. E aqui eles podem fazer judô, eles podem fazer handball, futebol, tem basquete, vôlei. Quando eu fui sabendo que o colégio fornecia isso dos corteiros, eu me interessei bastante. A gente vai acampar, a gente vai fazer projetos ecológicos, sociais, sim, é bem interessante. No show musical, desde o início, na quarta série, já tem projetos que selecionam os alunos, que cantam bem, tocam algum instrumento. Que incentiva o aluno, além só da escrita, a aprender a música também, que é uma coisa muito bonita e importante. Eu acho que o mais tradicional, com certeza, é a Semana Chetana. O espírito da Semana Chetana não tem explicação. É todo mundo focado no tema, porque cada ano tem um tema, né? Então, sustentabilidade, então eles fazem atividades nos três primeiros períodos sobre o tema. Então, são situações que dão espaço para eles crescerem, para eles inventarem, para serem ativos, né? O que combina nessas coisas como o Junior Achievement. É uma oportunidade para quem quer trabalhar com business, talvez, com economia, para já ir se introduzindo no assunto e para vivenciar mais isso. Eu acho que para quem tem interesse de seguir uma carreira empreendedora ou empresarial, esse negócio realmente é muito importante. Então, essas coisas que o Ancheta promove, elas são fundamentais na formação de uma pessoa. Ter a nossa filha estudando aqui, nesse ambiente, né? De geração de cultura e solidariedade, eu acho muito importante. E a gente está muito contente, assim. A gente vem criar laças com os professores, cultiva os amigos, assim, para sempre. Eu sei que eu vou ficar bastante tempo e eu até vou gostar. Eu conheci muitos colégios. E aí eu me perguntei o que é mais importante para um pai deixar com um filho. É o conjunto, é a formação, é a cultura, é o conhecimento, essa estrutura toda que o Ancheta oferece de compartilhar a educação com os pais. Eu tenho amigos legais no Ancheta aqui. Como ex-anchetanos, acho que fizemos aí a escolha certa, trazer os garotos para cá. Eu, assim, que já tenho um pouco de experiência aqui, claro, gostei muito daqui porque já sabia que o ensino estava maravilhoso, né? Acho que um pai que faz a opção pelo Colégio Ancheta, ele acredita, em primeiro lugar, na educação. E a educação se faz com as pessoas. Eu vou procurar no colégio, quando for colocar meu filho, um colégio diversificado, que proporcione várias oportunidades para o meu filho, além só do básico. Eu quero que o meu filho se forme como pessoa, não só como aluno. Eu quero que o meu filho se forme como pessoa, não só do básico.